E aí, galera! Agora eu tô aqui pra contar uma história sobre mais uma pessoa que tá muito, mas muito feliz com as lentes Energize Me. Eu preciso contar pra vocês porque a felicidade dessa pessoa é ainda mais importante. Porque eu tô falando de quem? Tô falando de quem, Brasil? Da mamãezinha linda, dona Marta, que eu amo tanto, mas que é teimosa, né, dona Marta? Muito teimosa, gente! Bom, o que acontece é que, como todo mundo, mamãe um certo dia percebeu que precisava usar óculos. Mas a minha mãe, ela é jovem, linda, independente, tá o tempo todo na rua. Aí a primeira coisa foi... Eu não vou usar esses óculos porque eu não vou ficar parecendo uma velha, eu só tenho 52 anos. Eu disse 52 anos. Eu? 52 anos? Minha mãe tem 40 anos, na verdade, gente, mas vamos lá. Aí a dona Marta, muito antes de mim, inclusive, começou a usar lente de contato. Ela não tinha um par de óculos. Um! Aí eu aproveitei o embalo pra falar das lentes Energize Me e pedi pro doutor Fábio explicar pra ela como essas lentes têm uma tecnologia especial pra quem já tem mais de 40 anos. Pra quem passa tempo demais no celular, viu, dona Marta? Ela fica o dia todo no WhatsApp. Tem que tomar cuidado com a vista, mãe. O resultado é que ela adorou. A gente escolheu uma armação linda, vermelha, super fashion e agora ela tá toda boba. Anda dizendo por aí que tá usando os óculos do século XXI. Eu aguento isso. Vê se pode, gente! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?